Olá, bom dia! Hoje o Jogo de Cintura está em Jaú para conhecer um local que é referência no país, a Fundação Amaral Carvalho, um hospital que já está há quase 100 anos cuidando de pacientes carentes através de um atendimento humanizado e serviços de alta qualidade. Por aqui existem várias histórias de superação e amizade. Então, durante o programa, nós vamos ver isso e muito mais. Para vocês terem noção da importância desse hospital para o interior de São Paulo e para todo o Brasil, ele é referência quando o assunto é transplante de medula óssea. São mais de 200 por ano. Os primeiros transplantes foram feitos sem nenhum recurso público. A Fundação fez esses transplantes com recursos próprios e com recursos de doação de alguns pacientes. A gente tem feito, nos últimos anos, na média, 200 transplantes. Fechamos 2012 com 206 transplantes, atendendo doentes de todo o país. Então, de um serviço modesto, acanhado para o nosso hospital, a gente consegue colaborar para que brasileiros de todos os estados possam nos procurar para tratar. Há oito anos atrás, foi constatado que eu estava com uma leucemia, leucemia mieloide crônica. Foi bem difícil, de primeiro momento. Foi aquele baque, eu, na época, Elisângela era minha namorada, então a casa caiu praticamente. A gente se viu perdido. Há oito anos atrás, o transplante era uma coisa que estava começando ainda. Ronaldo tinha uma doença gravíssima, realizou o transplante dentro de um panorama de absoluta alegria, de colaboração, e foi exemplar em todos os aspectos. Sempre tomou as medicações do jeito que a gente orientava. E a gente tinha uma perspectiva muito pequena de que ele um dia pudesse ser pai, por conta da quantidade, da intensidade dos tratamentos das drogas que ele recebeu. É muito raro um transplantado conseguir ter filho. É, já no primeiro ano que eu fiz transplante, os exames constatavam que era zero de espermatozoide nos exames. Aí, com o tempo foi passando, e com três anos de transplante, começou a reconstituir, se regenerar. Quando foi o ano passado, eu fiz um outro exame e estava normal. E quando descobri o exame de gravidez, aí eu falei, meu Deus do céu, vou ligar. Nem falei com a minha mãe, nem com a mãe dela, liguei direto para o doutor Marinho. Doutor, ó, e agora o que eu faço? Ele falou, cuida, ele é seu, né? Um anjo do céu que trouxe pra mim Não há outra maneira de lidar com situação grave a não ser se envolvendo com o paciente profundamente. Outra história com o final feliz, e que envolveu toda a equipe médica, é a da Vanessa. Ela começou a luta contra o câncer aos três anos de idade, e hoje se tornou o xodó de todos. Eu sou um dos médicos, o médico principal da Vanessa, desde que ela tinha três anos de idade. Então, pra nós, é uma felicidade redobrada, porque ela significa não só o transplante, é como se fosse uma filha nossa, né? Sempre pensei positivo, sempre achei que ia dar certo, e eu fico muito orgulhosa disso. Isso não é uma conquista de um ou de dois, isso é uma conquista de uma estrutura muito grande, tem muita gente por trás disso, tem a família que é excepcional, a família dela. E uma das coisas mais importantes que eu ouvi deles, da mãe dela, é dizer que o grande objetivo dela era ver a Vanessa viver livre do hospital, livre da quimioterapia. E eu acho que, com certeza isso, desde 2004, é uma realidade. A Fundação Amaral Carvalho de Jaú recebe diariamente pessoas de todo o país para o tratamento de câncer. Para as famílias e os pacientes que não têm onde ficar, existe a Casa de Apoio. Como é que funciona a seleção das famílias que podem ficar aqui? Isso, o médico encaminha, então, para o serviço social e assistente social verifica qual tratamento o paciente está fazendo, para escolher uma das casas para ele ficar. As casas são separadas, então, de acordo com o tipo de tratamento. Cruzinaldo é acompanhante, é pai do Júnior, que foi já um transplante, já recebeu o transplante, né, Júnior? Gente, eles estão muito longe de casa, eles são de São Luís do Maranhão. Como que é ficar nessa Casa de Apoio, esse trabalho que a Fundação Amaral Carvalho faz com vocês? Olha, é muito maravilhoso. Eu agradeço muito a Deus por ter esse local para a gente, entendeu? Porque seria muito difícil se não tivesse uma casa de apoio, uma Fundação como essa seria mais difícil o tratamento. A gente sabe que vem de um lugar, que sai da nossa casa, do nosso lugar natural, mas vamos encontrar outro para a gente ficar, onde a gente possa encontrar pessoas do mesmo tratamento, que vão fazer a mesma coisa. Então, é bom, porque a gente sabe que não está sozinho. Aqui nas Casas de Apoio, esse paciente tem tudo gratuitamente. Nós recebemos tudo de doação da comunidade e de ex-pacientes que ficaram aqui, que passaram pela Casa de Apoio, e isso é oferecido para todos os pacientes gratuitamente. Existem várias datas comemorativas. Agora, por exemplo, vai vir a Páscoa. Como que vocês comemoram aqui? Existe uma comemoração? Existe. Não tem como a gente não comemorar. A gente sabe que estar doente é um motivo de tristeza, mas a gente não pode deixar isso dominar a vida da gente, a vida deles. Então, todas as festas a gente comemora aqui. Então, Páscoa a gente comemora, Natal a gente comemora, festa junina. O amor é um sentimento que precisa ser cultivado como uma flor. Todo mundo, gente, imagina que o menino assim, novo, né? Quem vai acompanhar é a mãe. Por que veio o pai? Então, porque na época o pai se mostrava mais forte, né? Então, eu era bem mais apegado com ele, não com a minha mãe. E minha mãe era mais frágil, era mais chorona na época. Verdade, pai. Verdade. Verdade, Pílva. É só o amor, é só o amor. Paizão, hein? Verdade. E ter uma família dessa não precisa de mais nada, né? Certeza. Um dos pontos fortes desse hospital é o voluntariado. São mais de 4.500 voluntários cadastrados. Gente, a dona Itália é voluntária aqui no hospital também e ela é conhecida como a Mãezona aqui. Como é que a senhora ganhou esse título? Olha, eu acho que eu nasci pra isso. Porque eu perdi uma irmã, que eu cuidei dela, e antes dela falecer, ela disse, Itália, Eu queria que você cuidasse dos pacientes como você cuidou de mim. Aí, mãos à obra. Vim pra cá, há 18 anos atrás. 18 anos que a senhora é voluntária desse hospital? 18 anos que eu sou voluntária do hospital e em maio vou completar 86 anos. Qual que é o seu serviço de voluntariado aqui no hospital? O meu serviço de voluntariado no hospital é justamente fazer aquela ronda pra ver, porque nós temos voluntários aqui dentro, os grupos de voluntários. Eu prefiro mesmo visitar os pacientes carentes porque quando eles são internados aqui, geralmente é de fora, a família interna vai embora. Quando vai chegando o fim de semana, eles ficam tristes. O que esse trabalho significa pra senhora? Tudo, tudo. Com a minha idade, se todas as pessoas fizessem isso, elas têm até muito mais anos de vida. Gente, é um anjinho de 86 anos, gente. Fala sério. Parabéns, viu? Obrigada. Que realmente o seu trabalho dure por muitos e muitos e muitos anos ainda. Deus quiser, vai durar. Ai, gente, eu tô precisando, sabe do quê? De um remédio. Será que aqui tem? Consultório dos remédicos. Acho que aqui tem. Doutor! Doutor! Eu tô muito mal, gente, me ajuda. Nossa, que cumprida! Olha! Nossa senhora! Tô bem, já. Já tô me sentindo melhor agora. Como é que foi pra você se tornar voluntária do Remédicos do Riso? Pra mim sempre foi um sonho fazer esse trabalho. E quando eu descobri que aqui no meu hospital tinha, fiquei muito ansiosa, aguardei um pouco, fiz o curso. E hoje, graças a Deus, terceiro ano aí. Você tem alguma outra profissão além de remédica? Bem, eu sou recepcionista e também trabalho com foto. Eu sou de Bitinga, eu moro fora daqui. E quando eu consegui esse trabalho através de um dos coordenadores anteriores, eu fiquei, assim, extremamente feliz. Porque a gente ajuda as pessoas e sem você saber quem que tá ajudando. Você tira a criança ou o adulto daquele, pelo menos por alguns minutos, respeitando, claro, a vontade dele, daquele mundo de hospital onde tudo é obrigatório. Os remédicos não é obrigatório. Se nós batemos a porta e eles não permitirem, nós não entramos. Então, quando eles nos permitem entrar, é porque eles abrem o coração. E aí a gente deixa o amor botar. Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Como é que funciona pra fazer parte dos remédicos do RISO? Olha, pra ser um remédico do RISO hoje, a pessoa tem que passar por uma seleção, faz-se um treinamento de aproximadamente um ano e depois ele começa a atuar dentro do hospital Amaral Carvalho. Pode ser de qualquer religião, pode ser de qualquer profissão que seja, não precisa ser artista, não precisa ter formação cênica, né? Ele só tem que ter disponibilidade e comprometimento. E amor? Esse é o essencial. O nosso grupo é movido pelo amor ao próximo. Ah, vou arrumar o narizinho, por favor. Tá bom. Como você está se sentindo agora colocando o nariz? Eu tô me sentindo que eu estou me descobrindo. Ótimo! Achamos uma nova palhaça. Quando a sua família, os seus amigos souberam que você ia fazer esse tipo de trabalho, qual foi a reação? Minha mãe chora. Minha mãe me vê, às vezes eu conto alguma coisa e pra ela é um orgulho saber que a gente pode fazer o bem pelo próximo. Na verdade a gente mais recebe do que dá, entendeu? Porque você vem com amor e você sai com mais amor ainda. Todo dia é dia, toda hora é hora de saber que esse mundo é cedo. Coloca os dedinhos no nariz e abre. Com banheiro, com alegria e imaginação. Juliana, e aí, o que você acha do trabalho desses remédicos? Ah, é muito legal. Eles vêm aqui pra animar a gente. Dois, três, boa tarde! Você acha que anima bastante uma criança que tá aqui passando por um tratamento? Até a gente. Quem que você gosta? O Neck. O Neck, sabia que você tem uma fã? Ela gosta de você. É, ela é amorzinha, ela, né, Bianca? E aí, pessoal? Muito trabalho? Tá cansativo? Ainda existem muitos pacientes? Mas a gente gosta, não cansa não. Como é bom te ver? É uma ajuda, se é. Como é bom te ver? É uma ajuda, se é. Os pacientes aqui são tratados com muito carinho e alegria. E outro sentimento que tem aos montes é a gratidão. Eu vi que vocês ganharam docinho, ganharam balinha. O que vocês acham dessa ação do Sr. Edson, que é conhecido aqui como Tio do Doce? Ótimo, isso é muito bom. Iniciativa excelente, muito boa. Sabia que ele é voluntário aqui do hospital, que esse é o trabalho dele, ele vem aqui só pra distribuir doce? Eu não sabia. Depois da tempestade e a luz da manhã brilhando em você... O que significa essa ação dele? Ah, é carinho, atenção pra quem precisa. Dá mais ano o tratamento da gente, né, que a gente já fica debilitada. Então, quer dizer que um carinho assim sempre é bom, né? Gente, esse aqui é o Sr. Edson. Ele é mais conhecido aqui no hospital como Tio do Doce. Ele, infelizmente, teve um filho fazendo tratamento do câncer, ele é de Araraquara e veio pra cá pra cuidar do filho. É o momento mais difícil da vida da gente. Você não sabe que caminho você toma. Parece que você tá indo e tá indo errado. Parece que não é lá, é pra outro lado que você vai. Tudo que você quer fazer ainda é pouco. Então, é difícil pra essas pessoas que estão aqui com problema, que eu passei por isso. E o seu filho ficou tão feliz por esse tratamento ter dado certo que hoje ele vai se tornar médico, é isso? Vai se formar? Eu quero me formar médico, disse ele. Eu quero me formar médico, nem que demorasse, eu quero ir trabalhar lá. Pelo tratamento que ele teve aqui? É. Ele falou, o atendimento lá pra mim, pai, nunca mais... Se eu viver um dilúvio de anos, eu nunca mais vou esquecer. O carinho, até mais do que precisa ser, eu recebi lá. O senhor responde, então, todo esse tratamento, esse carinho, sendo voluntário aqui do hospital? Sou voluntário, já faz 14 anos, eu venho de 15 em 15 dias, trazer a coisa, já faço criança. O meu lucro eu tive, o meu filho tá lá saudável. Tudo que eu fizer eu não pago. Não é verdade? Então eu venho. Até que eu puder, pode ter certeza. Já fez 14 anos, dia 12 de abril que passou, já próximo 15 anos. Até que eu puder eu vou vir. Alegria compartilhada, é alegria redobrada.